Meu cachorro é punk, nem se lá te louvou Meu cachorro é punk, nem se lá te louvou Daria tudo pra ser assim, então, cachorro Assim, então, cachorro Assim, então, cachorro Quim, 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 quim Meu cachorro é punk inês e latilover Meu cachorro é punk inês e latilover Daria tudo pra ser assim, tão cachorro Assim, tão cachorro Assim, tão cachorro Cãe, 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 cãe